A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! NTG Games de volta e gurizada, dessa vez eu venho trazendo pra vocês as novas faces do PES 2018. Então começamos com essa imagem aí, onde mostra o Ramos Rodrigues, o Cristiano Ronaldo, o David Alaba, o Bakayoko e o Gareth Bale. Mano, sensacional as faces, como vocês sabem né mano, a Konami capricha nos gráficos do Pro Evolution Soccer, sempre a cada ano melhorando cada vez mais. E aí nesse vídeo, nessas imagens que a gente tem, a gente já consegue ver algumas dessas faces que foram dado um upgrade. Vocês veem ali o cabelo do Ramos Rodrigues, o detalhe né mano, no rosto dele, não tá em altíssima qualidade ainda nessas faces. Eu acho que deve ter sido um print dessa de algum jogo, de algum console, alguma foto né. Mas ele consegue ver a mudança do cabelo do Cristiano Ronaldo também, uma suavidade também ali no rosto dele. O David Alaba ali também, uma sensacional a face dele, o cabelo também perfeito. Bakayoko ali também, o cabelo dele com detalhe, com uma parte de baixo ali um pouco mais escura, e a parte de cima do cabelo ali meio amarelado. E o Gareth Bale é um sensacional né cara, ele não mudou tanto ainda do PES 2017, mas a gente já vê que teve mudanças. Teve pouquíssimas mudanças que já deixaram uma qualidade ainda maior. Vou colocar a comparação aí das faces do PES 2017 com as do PES 2018 pra vocês aqui. Ali o Ramos Rodrigues no PES 2017 e no PES 2018. Cristiano Ronaldo no PES 2017 e no PES 2018. O David Alaba no 2017 e no 2018. Bakayoko no 2017 e no 2018. E o Gareth Bale no 2017 pro 2018. Então grisada, logo mais que eu tiver mais novidades pra vocês, vou estar trazendo aqui no canal. E logo em breve aí estaremos com a demo do PES 2018. E não se esqueçam de se inscrever aí grisada, pra não perder nenhum vídeo que eu vou trazer comparações de consoles, comparações de versões anteriores com as novas. Cara, eu vou trazer muita coisa. Então se inscreve pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo. Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam de deixar o gostei que é muito importante, grisada. É muito importante mesmo. Pode não parecer, mas é. Então deixa o gostei aí pra fortalecer, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho